A pessoa que é monitorada pela Secretaria de Justiça, a Sejus, ela não pode tirar a tornozeleira. O que aconteceu com o Alain Barros da Silva, de 25 anos, é que há três dias aproximadamente, a investigação em cima dele foi porque ele tirou a tornozeleira, deixou no cantinho da casa dele e como ele é monitorado, o sinal ficava sempre no mesmo ponto da casa. Então, os agentes penitenciários foram até a casa dele e ele tentou empreender fuga. E quem vai trazer as informações é o agente que vai estar contando o bairro o qual isso aconteceu. Então, nós verificamos que aproximadamente uns três dias ou mais, a tornozeleira estava parada em um único lugar. E nós fomos fazer uma visita de rotina à casa dele. Quando chegamos lá, um indivíduo fechou a porta em nossa cara e ele pulou em direção ao mato. O colega nosso deu a volta e com a ajuda de populares conseguimos segurar ele tentando fugir. Neste caso, quando a pessoa tira a tornozeleira, ela volta a ficar presa no fechado ou não? Ela é só divertida, conversam com ela para que ela não faça mais isso? Qual é a situação? Então, o nosso papel é o seguinte, a gente identificou isso aí, a gente gera um relatório e apresenta ao juiz. E aí ele vai determinar, mas geralmente ele está sendo recolhido para o fechado novamente. Ele perde esse benefício da tornozeleira eletrônica. Quem usa a tornozeleira eletrônica? Quem que tem esse benefício? Aí tem que ver a respeito da progressão do regime. Então, quem determina é o juiz, tem um prazo estipulado para ele e o advogado requer monitoramento eletrônico. Se ele atender os requisitos da lei, ele se enquadra e tem direito ao benefício. Porém, se ele sair da área, que nós determinamos lá uma pequena área para ele, se ele sair ou fizer qualquer, tentar cometer um crime enquanto ele está utilizando a tornozeleira, aí nós acionamos a guarnição ou quando não, nós vamos lá e tentamos averiguar o que está acontecendo. E no caso dele, ele tentou fugir e nós seguramos ele. Então, no caso de um preso que queira trabalhar, usando tornozeleira, vocês têm o endereço onde ele vai trabalhar e ele pode cumprir essa rota da casa dele para o trabalho ou então ficar somente na casa dele. Alguns cumprem somente domiciliar? Isso. Geralmente ele ganha um benefício quando ele vai trabalhar. Então, nós fazemos a área da casa dele, do trabalho, de tal horário a tal horário e ele segue uma rota que nós estipulamos. Se ele sair fora da rota ou durante a rota ele ficar parado em algum lugar, a gente identificar e ele já está cometendo uma advertência. Nós geramos advertências e informamos a VEP que toma as providências cabíveis. Certo. Muito obrigada pela sua entrevista com Imar Juarez da Silva, Lea Castro, para o Rondônia Urgente.